E aí pessoal, antes de começar o vídeo, gostaria já de indicar que nós temos aqui uma matéria no site santuário do MestreRio.com.br A ascensão feminina nos jogos de ação, né? Da nossa série Ouro, ultrapassando aí uns mais de 3.500 visualizações. Gostaria de, então, é uma matéria aqui bem especial, né? De 2011, mas ainda assim tem um conteúdo muito válido aí pra dividir em primeira fase e segunda fase. É isso, gente. E aí, tudo bem pessoal? Então, gostaria de falar de um torneio que aconteceu recentemente, na sexta-feira. Um torneio de um jogo de luta cancelado, que é uma contemplação de um jogo obscuro, desconhecido. Que eu já havia comentado num vídeo anterior, falando minha análise do mais recente controle, né? Vocês podem dar uma olhada no cartão que vai aparecer. E gostaria, então, de falar sobre esse torneio aí, Danuga Battlegrounds. Eu achava, eu também queria participar desse torneio, né? O meu controle 8-bit coincidiu de chegar na mesma semana e eu estava contando pra usar esse controle pra jogar nesse torneio e não conseguir, porque eu achava que o torneio ia ser no sábado. Então, acabei me ferrando bonito, né? Bom, antes disso, sendo um torneio internacional, eu precisaria também testar com o organizador, claro, do torneio primeiramente, né? Algo que eu preciso até testar ainda com ele, pra que, de repente, no próximo torneio, se for possível, eu possa participar. O que é mais triste, né? É que esse torneio, ele acabou sendo o melhor do que eu imaginava, né? Na final, né? No torneio, tivemos dois grandes jogadores de grande calibre, bem conhecidos aí, como recordistas, né? Um gênero de jogos de luta e jogos de ação também, né? Que jogos de luta também é jogos de ação, mas, no geral, de jogos de ação. Inclusive, por exemplo, do lado tivemos o jogador profissional, o Justin Wong, né? Conhecido a lenda, né? Por ter sido derrotado pela lenda Daigo, né? O Merara, sendo que o bom disso é que o Justin Wong, ele é conhecido por ter vencido diversos campeonatos, especialmente o Marvel's Capcom 2. É um ícone, né? Hoje em dia, ele vive disso. Ele vive de jogos de luta, né? De outro lado, tivemos o Lorde Bibi-EI, Bibi-H, que é isso, né? Que isso aqui, como se descreve. E o Lorde, ele também, ele tem uma certa repercussão nas redes sociais, assim, por ele ser um recordista aí, faz vários recordes de jogos de ação e tal, jogos diversos, jogos obscuros. Ele é um cara bem, assim, multi-jogos, né? Ele tenta se desafiar em diversos jogos. Inclusive, ele, se não me engano, ele talvez seja um ou um, dois caras com mais visualizações, né? De ter vencido, dentro de uma live, ao vivo, o general, né? Do jogo original, o Kaiser Knuckle, que é, assim, a NPC, né? A CPU do jogo, a inteligência artificial que controla o chefe final do jogo, é o mais complexo, assim, na história dos jogos de luta, né? Um dos chefões mais difíceis da história dos videogames. Então, é... Inclusive, até a própria fabricante recomendava que as lojas de arcade colocassem o jogo na dificuldade mais fácil, né? Na dificuldade easy. Porque, já na easy, o jogo já é difícil, né? Então, 1994 também não era a beleza, né? A maioria dos jogos de luta de 1994, eram jogos quase impossíveis de terminar. De começar por, por exemplo, o Mortal Kombat 2 também. É... 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 Inclusive, pô, enfrentar o Quintaro, o Shao Kahn é até mais tranquilo. Mas o Quintaro, se você não seguir no macete, é quase impossível de ganhar. Mas o general, ele quebra todas as barreiras. Inclusive, ele até apareceu aí no anime recente, Hypes, com o Gale, né? Quem gosta de animes aí, bem antenado com os animes, Deve conhecer esse anime de romance, né? Uma história de romance com referências aos videogames e tal. Mais uma adaptação de mangá, né? Se não me engano, também é mais uma adaptação de mangá. E é isso. O Dan Kuga, Battlegrounds e tal. E aí teve a live, né? Que, infelizmente, eu não pude participar. Mas eu fiquei lá na live, tanto do Justin Wong, quanto da live do Polar Bartz, Que é o organizador e é também o cara que fez a stream. Eu gostaria, assim, pra quem não conhece o Justin Wong, né? Eu gostaria de apresentar aqui, também, como ele ficou conhecido na internet, né? Viralizou nas redes sociais, inclusive, assim, as redes sociais na época, em 2004, né? Durante a Evo, em 2004, as redes sociais naquela época, elas não eram, assim, a gente tinha o quê? A gente tinha, a gente nem tinha o Kut, né? Tinha, não, tinha o Kut. Mas, assim, não tinha YouTube, né? YouTube surgiu em 2006, né? 2005, 2006, é, por aí. E, então, nos fóruns, né? Eu fiquei conhecendo esse vídeo através do fórum, né? Os fóruns que eu participava, que eu era também da moderação e tal, ajudava a administração. No caso, foi através dali que eu conheci esse vídeo, né? Do Dan, então ele virou... Tipo, hoje em dia, esse vídeo, ele é um dos vídeos mais famosos da história dos videogames, né? Inclusive, eu já fiz uma introdução apresentando esse vídeo, da Evo, no outro vídeo que, infelizmente, eu não pude lançar para o YouTube. Infelizmente, esse vídeo ficou perdido também, né? Alguma backup aí, do... Digital, né? Infelizmente, o Mega NZ me ferrou e... E, assim, deletou esse arquivo. Se não me engano, ele deve ter deletado, porque você precisa pagar um plano lá e tal, e... Enfim, acabei upando várias contas e botando vídeos, essas contas aí. Infelizmente, eles acabaram se perdendo, né? Então, vamos lá, vamos apresentar aqui a Evo. E mostrar para quem não conhece Justin, quem é Justin, né? Mas, let's go Justin! Então, é isso aí. O famoso Evo, mesmo, 37, não teve outros momentos. Você vê que, numa situação, o Justin é a Chun-Li, né? E ele é um jogador conhecido por... Se manter sempre no neutro, um cara que... Assim, vamos dizer assim, retranqueiro, chama-o de Lamy, né? Muito... O estilo de jogo retranqueiro. Esse é o famoso. Ele tá... Se vocês forem ver, né? É... O que fez esse vídeo ficar tão conhecido? É porque... Veja a situação do Justin. O Justin, ele estava em vantagem a ganhar o campeonato, né? E o... O Dargo estava sem energia, né? Então, acabou que... O Dargo acabou tendo... Virando. Ele usou o sistema de Parrys. Sistema que não era bem explorado no jogo. Não era, assim, famosamente conhecido. Assim, não era mundialmente conhecido, né? O jogo, o Street Fighter 3, ele foi conhecido por trazer... É... Praticamente quase que... É... Assim, quase que ter zerado todo o elenco e trazer... Assim, como se fosse um recomeço novo pro Street Fighter, né? Mantendo o Rio e Ken. É... Exatamente como foi Street Fighter 2, né? Da transição de Street Fighter 1. Pro Street Fighter 2, eles tiraram... É... É... Todo o elenco do Street Fighter 1 mantendo o Rio e Ken, que são os principais. E o Street Fighter 3, ele tentou seguir isso. Eles tentaram reinventar a série de novo. No Street Fighter 3, né? E... No Street Fighter 3. E diante... Eles, né? Continuaram a seguir a sombra do Street Fighter 2. Mas... É algo... Isso aí é uma história, né? Isso aí pra... Uma outra história. Mas se vocês quiserem conhecer mais coisas sobre Street Fighter, a série e tal, eu recomendo que vocês acessem o meu blog lá, o santuário-do-mestre-ru.com.br, né? Se vocês acessarem lá o site, lá tem uma série de matérias falando sobre Street Fighter 3, do primeiro e tal. Em breve aí, eu devo postar coisas sobre Street Fighter 3 também. E no caso aqui, a Chun-Li, né? Que é o Daigo, ele usou o especial. E o... É o especial, o super arte, né? E aí, o Daigo usou o sistema do Parry, né? O sistema do Parry é que bloqueia sem você perder energia. Bloqueia qualquer coisa do jogo. Mas você precisa ter um tempo preciso pra fazer isso. Então, foi essa lenda. Foi o... O Jocene foi conhecido pela derrota, mas... Ele... Ele é uma fera em vários jogos, né? Inclusive, acho que ele entrou pelo grupo dos recordes, né? Assim, recordista de diversos campeonatos que ele ganhou, né? Mas, vamos ver aqui. Existe uma comunidade na internet, assim, nos Estados Unidos, inclusive, entre Estados Unidos, Califórnia e tal. Até alguns da Itália, no mundo, assim, por fora, né? Vamos dizer, pela Europa. Existe uma exploração, assim, desses jogadores da Europa. Da Europa, nos Estados Unidos, entre alguns dos Estados Unidos e mais pela Europa, assim, mais conectaram com a Europa. Que eles fazem torneios diversos em jogos de lutas obscuros, assim, jogos que não são pouco apreciados e não muito conhecidos, né? E o Dan Kuga é um deles. O Dan Kuga... E ele... Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que foi esse desafio, né? Interessante. Bom, aqui... 10U, com a tier 1, 2. Muito obrigado, mano. Eu aprecio o amor. A gente tá na live do Justin Wong. Big Shilis, o monstro. Ele tá vendo aqui o... We've been working pretty hard. We've been working pretty hard. Olha isso. Oh! Tá vendo aqui as brackets. Oh! Eu já estava vestindo o chão below it. Eu já estava vestindo o chão below it. Vocês não sabiam que eu estava vestindo isso. Vocês não sabiam que eu estava vestindo isso. O Justin Wong também, ele sendo recordista e ganhando vários campeonatos, assim, pela Evo, ele também tem jogado alguns jogos obscuros. Jogos de luta obscuros, outros jogos de ação na live dele, né? Se vocês... Lá na Twitch. E ele upa vídeos pro YouTube, né? Editados e tal. O editor dele que tem lá. Inclusive, eu achava que o editor era brasileiro, o editor dele, né? Eu até conversei com o editor dele. Ele falou, não, não, não. Eu não falo português, desculpa. Porque ele tinha uma bandeira do Brasil no Twitter dele. Ele sem querer botou. Aí depois que eu falei, ele tirou. Esse é o meu favorito. Você tem algo que... Você tem algo que conseguir. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o momento aqui. Ah, ele já tá no Fightcade 2. Que é o... É, no Fightcade 2. Que ele... Ele tá esperando a vez dele, né? Eu vi um flow player, ele parece muito bom. Vamos ver aqui, aí começa... É, pelo que eu vi, campeonato tá bem disputado, né? Bem interessante, assim. Ah, é o Polar Bear, que é o... Ele joga DJ Cole, né? Ele joga DJ Cole. É o organizador do torneio, Polar Bear. Será que é ele mesmo? É. Polar Bear. Ele tá com o Polar Bear. Deve eu streamar ele? Eu quero dizer... Deve eu... Kazooia. Bom, o protagonista do jogo é o Kazooia, né? E o Justin Wong, ele joga de Kazooia. Justamente eu até sei por quê. Porque ele é um cara que gosta de espaçamento. Que gosta de fazer jogo de distância, né? Então, o Justin Wong, ele é um jogador assim. Ele se foca muito em jogo de distância. Interessante isso. Porque o Marvel's Capcom 2 é um jogo bastante... Jogo de agressividade. E você tem que... É muita confusão. É muita coisa acontecendo na tela e tal. É quase tipo... League of Legends, os jogos de ruta, é o Marvel's Capcom 2. Isso faz sentido. E eu achava que era a primeira vez que ele tinha participado desse torneio. Mas não, não era. Não é a primeira vez que ele já fez um vídeo sobre o torneio. Interessante. Eu pensei... Ah, ele só vai participar desse torneio aí. Só pra gravar um vídeo e tal. No YouTube, não sei. Pra criar conteúdo. E eu não ia participar mais. Não, pelo contrário. Ele gosta mesmo de... Jogos de luta. Criar conteúdo pra jogos de luta. Ele trabalha com isso. Muito disso. E aí, eu vou fazer um espaçamento aqui. E... Esse jogo Dunkuga, ele tem muita diferença em relação ao jogo original, né? Você pode fazer combos de jungles, que são combos que você vai fazendo acertos no ar. E aí, o pessoal vai ficar ficando no ar. Ok. Aí... A gente avança pro final. Opa, parceiro. Aqueles já estavam nos fates e cinco. Vamos ver aqui. Aca azul... Não. Esse Gonzales também é sinistro. Esse jogador de Gonzales aí. O Goofy Bones. Esse Lorde BBH... Ele tá na luz. Mas o que eu achei interessante dele é que ele é um jogador bastante versátil. Acho que ele é bem versátil. Ele, aparentemente, passa a jogar com vários personagens no jogo. Eu acredito que seja a Livua, talvez, o principal personagem dele, né? Que é o Jonathan Park. Agora, essa luta aqui, é com um dos finalistas. O Lorde BBH. Ele vai apresentar o Griff Bones, que é... Olha como isso sai. Esse... E o Gonzales, ele é um subchefe do jogo, né? Ele é selecionável nessa versão do Dan Kuga. Aparentemente, ele parece ser um personagem justo pra competir, porque tá liberado pra jogar, né? Não é um Bison, por exemplo. Jump Edition do World Wario, que mesmo que... Sei lá, eu acho bem roubado o Bison, né? Mas... Ele tá lá. Tá na... Tá em vários torneios aí. Essa espadada dela, né? Que é a meia lua pra cima, mais ou menos, assim. Tem um frame de invencibilidade no início, no Startup, que fala que é a inicialização. Então, quando ela vai fazer a cortar, ela tem um frame de invencibilidade aí. Meu personagem, quando eu comecei o jogo, era o Kazooja. Mas, eu passei a tentar ali rua também. Inclusive, essa espadada aí, bem interessante, né? E esses combos que ela tem também. Bom, ela tem mais hits, né? Isso aí. Em relação ao jogo original, ela fez um especial que puxa o inimigo, né? O especial dela, de barra vermelha, como fala, né? Como dos jogos da SNK. Os alis, eles julgam o personagem de agarrão, né? Então, você tá sempre junto, perto. E a Nirola tem variações aí também. Todos os personagens, no caso, tem variações. Você pode fazer fraco, médio, forte. E um... vamos dizer assim, um tipo de sistema ultra forte. Golpes mais fortes ainda. É como se fosse, tipo, o porradão do Love Fight. Você aperta os dois fortes, né? E você faz um comando que é pra derrubar um super ataque. Aí também tem variações. Opa, aí a gente já, agora, tá na final, né? Just Wong vs Ali Rua. O Lord BBH, ele é bem afiado no... Bem afiado no... Na execução, porque... Quando eu vi no vídeo dele, enfrentando o general. É, esse golpe de espada, que ela corre com a espada. Que ele acabou de fazer aí. Ele faz esse combo direto no general. Jovador, soco forte, e esse é o corridinho, hein? O Ice Tourão tá muito chato, né? O Ice Tourão também, ele é organizador de campeonatos. Ele mora na Dinamarca, se não me engano. Ele faz vários torneios aí, no João de Samurai. Olha isso, tá vendo? O início de invencibilidade corta a magia do... Do Kazuya, né? Passa por cima da magia. Por baixo da magia. Ah, um bloco. Interessante esse chutinho aí, esse chutinho pra fazer pressão. Só que, ela é parecida... O chute dela é igual da Karim, é muito... No Esfato Alpha 3, ela é bem curta, né? Vai dar pra fazer umas pressõezinhas legais. 2012? Mano, você ainda tem isso? Essa é a pergunta real. Eu admito que, quando eu comecei a jogar esse jogo, achei ela uma personagem estranha, né? Coisas eu achei mais interessantes. Olha isso, cara. Fazer essa execução aí é chata de fazer. Isso é muito bom. É como se fosse o Tenko da Karim nos Fighters 5, né? Porque você... É um tipo de execução... Bom, ali... É difícil de você dominar, mas quando você domina, você praticamente domina o personagem. Repunish? Ok? Isso é tudo bem. Eu não sei se esse chute dele é invencível, mas... Ele continua fazendo o jogo, né? De manter a distância, você vê. É o jogo do Just For Rogue mesmo. E o chute forte dela passa por baixo da magia. É, cara... É assim... Eu acho que ela parece uma Karim de espada, sabe? Karim do 0-3. Mas ela não é tão forte quanto a Karim. Não é tão forte quanto a Karim do 0-3. Mas ela é... Mas ela é... Assim, é uma pessoa interessante, mas eu acho ela bem difícil de... de controlar. Super, 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 super! Super, super, super! Yo, Tanning Bomber no tier 1. Thank you! Dominar, sabe? É bem difícil de dominar. E o Just Wong, né? Optou pra fazer... Escolher um jogo mais tranquilo, né? O Kazooia, que é mais... tipo... Magia e Horace. É igual o Ryu, mais ou menos. E olha lá, ganhou mais um, ganhou mais um campeonato, eu acho. Será que é o primeiro dele? Acho que não, não sei. Mas ele ganhou o campeonato. Eu acredito que todos os campeonatos que ele participou aí ganhou. Porque o cara é foda, né? É isso aí, gente. Então, é... O caso, né? O Justin Wong é o campeão. Tive aqui. Campeão de 4... Sem perder, sem nunca ir pra Luzers. O Lorde BB... Perdeu as duas, né? Porque ele foi pra Luzers. E aí ficou em... Bronze. Já joguei a ouro. E o... Brief Bones, que joga com Gonzalez, né? Ele ficou em... Terceiro lugar. É isso aí. Vamos ver se eu consigo participar do próximo campeonato desse jogo. Que no primeiro eu não tive sorte. E se... Se as conexões... Baterem, né? Não sei. É nesses momentos que às vezes ele tem vontade de morar fora, né? E tal. Viver na Europa. Viver nesses lugares assim... É... Viver nesses jogos assim bem obscuros aí e tal. Porque lá na época os caras nunca saíram desses jogos arcade. Aqui as pessoas jogam pelo hype, né? Jogam... 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 Jogos assim... Tipo... Tá em alta. A Street Fighter 6 tá em alta. Mas aí passa tipo 4 anos e as pessoas... Tem gente já se incomodando. Já acha que... Ah, pô... O jogo tá muito antigo. O jogo tá muito velho. Vamos lançar outro jogo aí. Vamos... Vamos mudar. Vamos mudar. Pô, tu tá jogando esse jogo ainda? Pô, tu tá... Pô, ainda tá nesse jogo? Não vai sair Street Fighter 6? Sabe? Eu acho que é uma coisa que as pessoas parecem que não... Pensam muito no futuro, né? O brasileiro pensa muito no futuro, mas não pensa no presente, né? Ou seja, reclama de quem tá no passado, mas fica com a cabeça no futuro. Só que não tá com a cabeça no presente. Ou seja, né? Tem que controlar, né? Enfim... Isso aí é uma discussão em off aí. Discussão off, diferente a esse assunto. Porque eu acho que... É... Pra nossa cena melhorar também, eu acho... Assim, porque isso aqui é a cultura deles, né? Eles criaram esses jogos. Os japoneses, os americanos e tal, né? Eles criaram esses jogos. Então, eu acredito que a cultura deles sempre vai ser mais forte, né? A gente vai seguir sempre atrás. Porque a gente também vai ficar com essa cabeça de que, pô... Só joga o que é hype, o que é hip, o que é... Que tá... Na moda, o que tá... Na imprensa e tal, na mídia e tal. Ah, eu... Assim, eu sempre que eu posso... Ainda eu jogo Street Fighter V, porque... É o meu... É um dos meus... Títulos favoritos de Valjuta, né? Eu não posso só jogar Street Fighter, então... É um jogo que eu jogo. Eu jogo tanto o atual, quanto os antigos e tal. É... Assim como o King of Fighters também gosta muito, né? E marcou muito a minha vida de Contras. Inclusive, foi com King of Fighters que eu comecei... A jogar Contras mesmo, assim... Pra valer, ir aos fliperamas e tal, né? Então, a cultura de King of Fighters aqui é também... É muito forte. É... Vamos dizer assim que... Se tem alguma coisa retrô aqui no Brasil... É King of Fighters, né? King of Fighters é um... É um cenário retrô mais... Forte, assim... De jogos de luta. Ah... Tipo... King of Fighters 2002. Mas tem gente que, né? Acha que tá no... Tá... Fica aparecendo... Que... Sei lá... Parece que tá... Nos Estados Unidos e tá falando... É... Tá jogando aí no 2002, né? Pô... Às vezes vem pra ir jogando a Medano... Vem aqui jogar o... Para de ser... Como fizeram com a Medano... Para de se divertir com o King of Fighters 2002... E joga o 15, pô... Aí depois tá... Sai o 15... Aí vem um monte de reclamações e tal... Sabe? E aí... Pessoal... É... É aquilo... Fica na mesma, né? Volta a jogar o 2002... Não fala mais o King of Fighters... Aí vai sair o King of Fighters 2017... O 2008... O 2019... Aí vai sempre aquela mesma história de rico e tal... De hype... É sempre mesmo papo de hype o tempo todo... E que... E que vai acabar em uma semana... Tipo... O jogo sai e acabou o hype... Sabe? Eu acho que é meio hipócrita, né? Essa... Esse cenário... Que a gente tem no Brasil, assim... Das redes sociais... Que lá fora eu não vejo acontecer isso... Eu vejo... Pô... De pessoas pequenas aí... Fazendo uma cena como essa, né? Um jogo cancelado... O jogo de luta cancelado... Mas ele é... Assim... Vamos dizer que ele tá... Completo, né? Completo... É um jogo cancelado... Mas... Graças a Deus... É um jogo aí... Uma descoberta, né? É... Vamos dizer assim... O Horizonte tem muito jogo aí... Antigo... Não foi descoberto, né? Tem muito jogo de luta aí... Antigo... Que não foi descoberto... Então... É muito interessante valorizar isso... Se puder valorizar, né? Se... Quem... Tiver realmente interesse em valorizar... Eu acredito que... Eu vejo mal... Ah... Aí... Tá... E aqui... É o... Polar... Berra, né? Que tá fazendo... Ah... Tá fazendo... Tá fazendo... Aqui... O gigante final... Tá fazendo a... Tá fazendo a transmissão... É... 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 Do lado de bebê... Ele tem conta verificar... Inclusive... Na... Na Twitch... É... O cara... Conhecido... É... 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 Como foi... Que ele... Conseguiu ter essa fama, né? O Lorde bebê... É... Eu já tô no canal dele... Eu já entreparei tudo isso... Vamos dizer assim... Ó... Ele tem um desses vídeos aqui... Um dos vídeos mais vistos dele... Os vistos de revisão... Onde é o vídeo de visualizações... Há 4 anos... A... Derrota do General... Humm... Há 4 anos isso me dá... 2016... 19 de junho... Humm... Esse é o Lorde bebê... Se você for procurar por, caso que não, por General, é um dos vídeos mais vistos, é o vídeo dele, o Lord BB, e esse cara enfrentou o Justin Wong na final. Cara, fazer isso é muito difícil, você tem que fazer uma posição muito específica, tem que ficar em uma posição específica. Inclusive, eu recomendo também vocês assistirem um vídeo do Adriano Lopes, do Kaiser Knope, né, da análise do Kaiser Knope, que ele explica aí a posição pra você poder acertar o General. Por que eu posso bloquear essa coisa? Ok. Cara, eu perfeitamente timei o safe jump em tudo, e ele bloqueou. É muito difícil. Inclusive, botar no nível mais difícil pra enfrentar esse boneco aí é muito doido. Muito longe. Cara, o cara fazer esse combo é muito chato de fazer. Porque o golpe dela é... Dava estida do tempo! Levando essa ai! E aí aparece um inimigo no final ali né? Que, pra dar a entender que ia sair um Kaiser Knope 2 e não saiu... Saiu o Dan Cougar, que é a matrização, mas que também não... Por motivos desconhecidos não saiu... Leia isso! Eu não percebi que o texto ia scrollar tão rápido. Então galera, é isso. Esse é o grande desafio entre duas lendas. O Joshua Wong, o recordista do Guinness World Records. O cara que ficou conhecido também por ter sido vencido pelo Daigo. Um final eletrizante da EVO. Assim, a verdade é que Daigo não foi campeão desse torneio, mas ele ficou conhecido por isso. O PRA, um dos jogadores mais talentosos no cenário de jogos de luta. O Daigo, por esse efeito. E o Joshua Wong, por ter ganhado vários campeonatos na EVO. Que foi o primeiro grande torneio de jogos de luta da história. E agora é isso. Então, duas lendas que, sem dúvida alguma, fizeram uma grande cena pro Namcunga Battlegrounds 9. Namcunga Battlegrounds 9. É isso. Bom, eu espero, né? Vamos ver se na próxima vez eu participo também, né? Bom, isso depende também da conexão do Fight Kid e tudo mais. É isso, gente. Eu fico por aqui. E espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Vocês curtiram isso aí. Vocês deixam o like. Compartilha com seus amigos aí, com seus fãs de jogos de luta. Os nossos fãs de jogos de luta, né? Os nossos amigos e tal. É isso. Um grande abraço a todos. E muito obrigado.